Vamos no aquecimento Tudo certinho Tudo certinho Vai, vai, falta o ponto Falto, falta, falta o ponto Falto, falta, falta o ponto Pede em Vitor Mendes É o Bicho Mané Eu não coloquei aqui, vai, vai Falto, falta o ponto Falto, falta o ponto Falto, falta o ponto Então vem de ré Abra a mala e encosta aqui Aê você aí, não tenta não, cumpadi Abra a mala e encosta aqui Abra a mala e encosta aqui Abra a mala e encosta aqui Brasil